A Terra está sob ataque alienígena. Junte-se a nós na temporada 14 de Bomber Friends Oficial para impedir uma invasão alienígena. A Terra está sob ataque. Aumentos corporais, luzes de neon e cenário de futuro distópico. Boas vindas à temporada de invasão alienígena. Novos eventos de equipe estão chegando. No torneio mortal, o time com mais mortes vence. Na caçada estelar, exploda cada oponente, roube suas estrelas e vença. Incluída a nova categoria de item personalizável. Em breve, seu Bomber poderá ter asas nas costas e outros acessórios legais. Primeiras asas disponíveis na mega oferta. No inventário uma pequena mudança. Os ícones de personalização de acessórios se encontram no lado esquerdo. Você pode conferir nesta função quais itens você não tem desbloqueados. Os OVNIs irão te atacar no evento alienígena. Como já sabe teremos dois novos eventos de duplo evento mortal e o evento estelar. Um novo mapa estará disponível para você se divertir nas arenas. A nova função habilitar de ato de batalha está disponível. Você poderá jogar com suas cartas no modo versus amigos se preparando para as arenas. Nesta temporada teremos três novos trajes e cinco novos itens para você personalizar seu avatar no tema invasão alienígena. Quatro novas bombas. Uma delas é lendária. A bomba hipnótica irá hipnotizar os bombardeiros com sua animação especial. Oito novas saudações animadas para você se divertir nas partidas. Uma delas é lendária. Decore seu túmulo com uma lápide do tema invasão alienígena. O que você está fazendo, Hakai? Estou jogando evento mortal. Este é um evento incrível. E eu sempre volto à vida. Uau! Então boa sorte. Bebê, meu apelido é sorte. Bom, essas foram as novidades da temporada 14 de Bomber Friends Oficial. Os vídeos demoram ser postados pelo grau de edição que fazemos. A animação demora ser criada, mas estamos aqui sempre. Obrigado a moderadora Maíja por dar suporte ao canal Hakai 23. Hakai 23 em parceria com Bomber Friends. Papai ama você, seus lindos. Oh! O que você está fazendo, o que você está fazendo, 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 que você está fazendo Legenda Adriana Zanotto